Nós vamos ter pela frente uma equipa fortíssima, reconhecidamente o Benfica como sendo o principal candidato ao título, é uma equipa que tem muita qualidade, no entanto nós temos também a nossa ambição, e a nossa ambição é muito clara, de amanhã termos a oportunidade de somar mais três pontos, de ganharmos para podermos continuar este nosso período ascendente, juntar três pontos também àquilo que eu espero que possa ser mais uma boa exibição, ou seja, consolidar aquilo que têm sido bons registros de Sporting Braga em termos exibicionais, em termos de desempenho, e podermos amanhã ser capazes de vencer para podermos, e neste caso concreto sim, ultrapassar este nosso rival. Principalmente porque é o campeão nacional em título e portanto tem a legitimidade de ser o primeiro a defender esse mesmo título. E depois porque, tal provavelmente como outras equipas, foram constituídas e preparadas para poder olhar apenas e só para o título. Eu posso garantir que o Sporting Braga está motivadíssimo, tem uma ambição em alta, está super confiante, porque tem tido resultados que também acabam por sustentar aquilo que eu estou a dizer, e também porque temos tido, para além de resultados, desempenhos que vão muito ao encontro daquilo que é a qualidade da equipa. Nós não vamos mudar muito daquilo que tem sido a nossa matriz habitual. Quando há pouco disse que há equipas que são preparadas para, ou montadas e investidas para o título, tudo que seja abaixo disso é fracasso. No Sporting Braga não será assim, mas temos a ambição e a legitimidade de poder lutar pelo melhor e, portanto, enquanto vamos andar à procura daquilo que possa ser, chegarmos ao final do campeonato próximos de poder avaliar se de facto podemos ou não ser candidatos ao título.